A polícia militar fez duas grandes apreensões de drogas no Portal Clube em Santa Mônica. Veja os detalhes no caso de polícia. Todos esses pinos de cocaína foram apreendidos pela polícia militar no bairro Portal Clube, um total de 568. Além dessa droga, os PMs apreenderam também 31 porções de uma bucha de maconha e R$ 780 em dinheiro e notas trocadas. O caso aconteceu no final da manhã desta quinta-feira. Os militares faziam um patrulhamento preventivo pelo bairro quando visualizaram um homem que, ao perceber a aproximação da viatura, tentou se desfazer de uma sacola. Os militares fizeram a abordagem e dentro da sacola localizaram 40 pinos de cocaína. O homem abordado estava próximo a um terreno baldio e, com a ajuda do cão farejador, a polícia militar conseguiu localizar todo o restante das drogas. Nessa ação, foi detido um homem de 22 anos. Os mesmos policiais apreenderam mais drogas no final da tarde desta quinta-feira, dessa vez em uma pousada na Avenida Colorado, em Santa Mônica. De acordo com a polícia militar, os PMs visualizaram três indivíduos de 19, 22 e 23 anos em atitude suspeita em uma pousada que fica localizada na Avenida. E depois de realizar a abordagem, os policiais encontraram toda a droga. Ao todo, nessa ocorrência, foram apreendidas 220 pedras de craque e material para o embalo dos entorpecientes. Retira também pessoas que são criminosas do seio da sociedade que vive conforme as leis.